Boa tarde galera, aqui é o João Paulo do Mundo das Orquídeas, estamos aqui mais um dia para apresentar para vocês um habitat de Escobúrguia crispa, uma planta que tem um vegetal lindo, maravilhoso, exuberante a planta, algumas plantas de floração muito boas, mas é essa árvore toda, vou chegar perto, vou subir para filmar para vocês, antes de apresentar esse vídeo, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like e aperte o sininho de notificações para vídeos igual esse aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ficar admirados a quantidade de planta que tem nessa árvore, eu nunca vi uma árvore com tanta planta igual essa, então galera, fique ligadinho que eu vou subir lá e mostrar para vocês aquilo ali, aí galera, essa planta aqui ó, essa mudinha aqui ó, ela estava caída lá ó, aí eu fui e rastei ela para cá, eu vou te falar um negócio com você, é de apesar uns 200 quilos, olha o tamanho desse exagero, olha o tamanho dos bulbos desse troço cara, doideira esse trem, não tem nem como fazer uma muda desse trem cara, tão grande que esse troço é, é uma aberração da natureza, vocês não tem noção do tamanho disso, é muito grande, a árvore toda, vou subir lá e mostrar para vocês, aguenta mais, olha galera, rio glória, agora olha isso olha que absurdo isso, eu vou te falar um negócio com você, é difícil até de tirar a muda desse trem, não tem como cara, é muito grande, olha que doideira, olha, olha só, olha, vocês não tem noção, é a árvore toda, 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 árvore toda, olha aqui, olha aqui, olha, tem explicação um negócio desse, explica aí, olha o tanto cara, olha a quantidade desse troço, olha, olha isso, olha que absurdo esse negócio, olha, olha isso, olha o tanto que tem desse trem, olha, olha o tapete, é muita coisa, aonde você filma, aonde você filma, olha, olha, está querendo florir, olha só para vocês verem que doideira, aonde você mostra, olha a quantidade de escoburgia crispa, olha a quantidade de escoburgia crispa, Tem demais Olha só Olha as torceiras Olha Olha pra cá Olha Não cabe Você não tem noção É muita Boa Tá uma sujeirinha no meu olho aqui, galera Tô tentando tirar aqui Mas tá difícil, hein Parece um cisco, alguma areinha Tá ruim demais Tirar Mas tá saindo devagarzinho, graças a Deus Nossa, que alívio que dá Olha aí, galera Olha a quantidade desse troço Olha o tamanho dos bubo desse troço Espera aí Espera um pouquinho Olha o mudinho aqui, ó Olha 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 pra lá O tanto Olha pra cima Quantidade Olha O tanto Espera aí Deixa eu dar um pausa E eu subi na parte de cima Olha que vocês vão ficar doidos Que agora eu tô na casa delas Olha, galera Eu nunca vi uma coisa assim na minha vida Se alguém já viu isso aí Me avisa pra mim Eu quero que alguém Fala comigo Quem já viu esse tanto de orquídea na sua frente Quero saber aí Pode comentar nesse vídeo aí Quem já viu esse tanto de orquídea Na sua frente Alguém já viu isso? Assim, ó Ó Alguém já viu um negócio desse aí? Olha aí pra você ver Que loucura isso Olha Cara, aquela muda ali Tá linda Vou levar ela inteira pra casa Tomara, né? Tá indo aquele tamanho Não consigo nem carregar Olha, Cali Olha só Olha que doideira Esse negócio Olha Quem dera Se fosse tudo Laélia Perrine Imaginou? Se fosse tudo Perrine Olha, galera Olha isso Espera Tira o zoom aqui Pra vocês verem Ó Olha Olha a árvore toda Olha aqui pra cima É uma loucura Nunca vi isso na minha vida Se alguém já viu Me responda, por favor Que eu nunca vi Olha ali Aquele galho todo Olha essa daqui Olha essa matriz aqui na minha frente Olha Olha isso Olha essa muda aqui Que dá pra levar Ela inteira pra casa Essa torceira Mas não vou levar Olha aqui, ó Coisa mais linda Olha pra lá Olha pra cá Olha pra ali Olha pra lá Olha pra cima Olha pra cima Olha Você tá doido, cara? Que doce ignorante Eu não conheço Uma árvore Que tenha tanto orquídeo Igual essa Não conheço Quem conhecer Faz favor Mostre para mim Que eu tô querendo saber Olha o tanto De planta, cara Você tá doido, cara? Que loucura isso, cara? Galera Não vou fazer um vídeo Nossa, cada frente linda, cara Olha Olha os brotos, olha Olha o bubo Dessa planta, cara Vou mostrar pra vocês Olha o tamanho do bubo Dessa, olha Trinta centímetros Olha A famosa Escoburgia crispa Olha só, cara Tanto de Que planta saudável, olha Parece até que foi Conjugado fertilizante nela Que loucura isso Galera Muito obrigado a todos Jesus abençoa a vida De cada um Olha a quantidade Olha Olha a quantidade De planta Olha Que o papai do céu Possa abençoar A vida de cada um E muito obrigado Por tudo Pelas inscrições Pelas curtidas Apesar que É muito esforço Da minha parte Entendeu? E os vídeos Têm ficado tão bons Com a imagem melhor Agora O que que acontece? Podia sim Ter mais curtida Outra coisa Que eu reparei também Nos vídeos É A quantidade De tempo De visualização Olha o tanto, cara A quantidade De tempo De visualização Tá sendo pouca Entendeu? Procura ver o vídeo Analisar o vídeo Ver as plantas Com carinho Entendeu? Isso não dá Dá hype No meu No meu canal Fica Pouca visualização Então galera Fiquem todos com Jesus A paz do céu Abençoa a vida De cada um E eu vou desfazendo De vocês aqui agora Muito obrigado Não se esqueça Curte Se inscreve E aperte O sininho de notificações Finalizar Finalizar com essa torceirinha Aqui Finalizar com essa torceirinha Aqui É muita Cara João de Barro Não é bobo Nada Meteu a casa dele Olha ali Cara Olha galera Que loucura isso Fiquem todos com Jesus Galera Um abraço a todos aí 4 7 7 7 8